Existe um assunto nas derivadas que se chama otimização. Fazer o máximo gastando o mínimo. Ter o maior lucro ou o menor desperdício. Todo mundo quer isso. Inclusive tem uma matéria que só trata disso, que se chama pesquisa operacional. Se você estiver na faculdade, nem todas tem, você vai ver que é uma matéria muito bacana. Ele sempre quer fazer cadeia de Moscov, tem várias técnicas aí pra você tentar fazer o máximo gastando o mínimo. Derivadas, tem um capítulo de derivadas que é só disso, que se chama otimização. Então agora eu vou mostrar pra você um exemplo genérico pra você entender o que a gente tá falando e tamanha a importância disso que a gente tá falando. Olha só. Você tem uma empresa. Essa empresa, ela lucra em função da produção. Eixo produção de peças, eixo lucro. se você não vender nada, não produzir nada, ou seja, produzir zero, você vai ter prejuízo. Vamos colocar em milhares, em idade de milhares aqui. Então vai ser menos 10 mil. Concorda comigo? Eu tenho funcionário pra pagar, eu tenho energia elétrica, água, luz, aluguel, tudo isso, e não produzir nada. Então, o meu lucro vai ser negativo. Ô, Léo. Léo. Troca a conta. Troca a conta do Google. Todos os números? Todos os números? Não, tem. Tem dois que estão juntados lá. Eu vou botar no da minha conta. Não foi a conta. Tem mais dois. Pega algum número, tente, coloque em outra conta do Google. Não, todos estavam no beta? Não, todos estavam no beta? Todos estavam no beta? Sim. Então é a conta do Google. Vê se tem algum outro número de celular, vê se tem algum outro número, tenta colocar no grupo. Não pode estar nessa conta do Google aí que estava. Buguei. Voltando, voltando. Se eu não produzo nada, eu fico no negativo. Eu não tenho lucro. Certo? Eu tenho um monte de conta pra pagar. Concorda? Eu tenho que produzir. Se eu não produzir, eu fico no negativo. Beleza. Então vai dar menos 10 mil. Comecei a produzir. Comecei a produzir. Produzi um X de peça, impacto. Eu não tenho lucro. E depois disso, eu começo a lucrar. Né? Então vamos simular um cenário totalmente hipotético aqui. totalmente hipotético que o gráfico seja esse aqui. Seja esse aqui. aqui é 100 peças, aqui 200 peças, aqui, deixa eu aumentar essa inclinação aqui pra ficar mais claro pra você. 400 peças, aqui, 500 peças. Deixa no grupo, não manda mensagem pra ninguém. Não responde ninguém, só deixa no grupo. Põe o número pessoal de alguém lá. Pode pôr meu número pessoal nos grupos. estamos sendo bloqueados até pela NASA. Não sei o que aconteceu porque o Zuckerberg tá bloqueando todos os números da HELP aqui. Mas enfim, continuemos as derivadas. Cheio de emoção essas derivadas hoje. Bora! Então esse é o gráfico, aqui é a produção e aqui é o lucro. Vamos inventar lucros hipotéticos aqui, tá? Pra vocês entenderem. R$50.000 R$30.000 R$20.000 Essas letras feias aí, né, professor? Pelo amor de Deus, faz um negócio decente. R$50.000 R$30.000 R$20.000 Então vamos lá. O que acontece? O empresário chegou, produziu 150 peças e lucrou R$20.000 Bacana! Comecei a ter lucro. Foi lá, produziu 200 peças, lucrou R$50.000 E aí tava indo. Tava indo tudo bem. Até que um dia ele lucrou vou pegar aqui 400 peças. Ele produziu 400 peças e lucrou R$30.000 também. E aí ele começa a pensar alguém está me roubando. Não faz o menor sentido. Eu produzi 150 lucrei 20. Produzi 200 lucrei 50. como eu posso produzir o dobro que é 400 e lucrar 30. Produzi 200 aqui ó 200 lucrei 50. Certo? Esse ponto aqui. Como eu posso produzir 400 que é o dobro e lucrar 30? não está fazendo sentido. Aí ele contrata alguém pra fazer uma análise nas coisas dele. Ele fala não. Está fazendo sentido sim doutor. Por quê? Porque é o seguinte o senhor começou a produzir quanto mais o senhor produzia mais o senhor tinha lucro. Aí o senhor começou a colocar o pessoal pra fazer hora extra. Aí o senhor começou a deixar a máquina sem manutenção. A máquina começou a quebrar e o senhor teve prejuízo. Seu funcionário começou a ficar doente e não vim trabalhar. O seu funcionário processou e ganhou na justiça. E o seu lucro foi diminuindo. Porque tem um limite pra você produzir com a mesma capacidade que você tem. Não adianta eu querer pôr um funcionário pra trabalhar 24 horas porque ele não aguenta. Não adianta eu pôr a máquina pra rodar 24 horas e não parar ela pra manutenção porque ela quebra. tem um limite doutor. O senhor passar desse limite e seu lucro vai diminuindo. Tem um ponto aqui que é um ponto de máximo. Esse é o ponto de máximo lucro que o senhor pode ter. E aí ele pergunta qual ponto é esse? Hum esse ponto é onde a minha inclinação vai ser igual a zero. Porque olha só a inclinação da minha função tá subindo tá subindo tá subindo tá subindo tá subindo chegou aqui ela fica igual a zero e depois começa a diminuir. então quer dizer que se eu tiver essa função vamos supor que essa função é menos p ao quadrado mais 2p menos 50 e eu descobri a inclinação dela igualar a zero porque a inclinação nesse ponto é zero eu descubro a quantidade mínima de peças para eu ter o maior lucro possível e isso todo mundo quer. A derivada serve pra isso uma das coisas é pra isso eu quero produzir o mínimo e ganhar o máximo eu você ele todo mundo quer isso todo mundo isso aqui é um cenário hipotético existe exemplos claros aqui eu poderia fazer pra você que aí deu marinho um tempão por exemplo da lata eu posso ter uma lata ocupando um volume desse jeito aqui ocupando o mesmo volume desse jeito aqui ocupando o mesmo volume desse jeito aqui todas elas ocupando o mesmo volume aqui teria que ser bem mais cumprida só que cada uma delas ia gastar uma quantidade de matéria-prima diferente como que eu faço pra ter o maior volume gastando menos de material isso é um exercício claro que tem clássico que tem de derivadas quero uma lata com volume tanto e a altura tem que ser tantas vezes a largura sei lá qual tem que ser essas dimensões pra que eu tenha o máximo de volume gastando o mínimo de material agora o mundo real não é só isso se você pegar a lata de leite moço ela tem uma curva bonita pra cliente pegar tem outras coisas design estética mas pensando do ponto de vista só de produção em economia de material é isso que o cara vai fazer ele vai descobrir uma função ele vai modelar matematicamente descobrir uma função e depois ele vai derivar pra encontrar a inclinação dessa função e igualar a zero porque aí ele vai encontrar o ponto de máximo ou ponto de mínimo entenderam? é isso que eu acho que eu acho que eu acho